Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Lulu e eu tô aqui pra te ajudar em como inserir a linguagem na sua criação de um mundo. Bem, pra quem não me conhece direito, eu estudo letras português na UFSC e eu gosto bastante do âmbito da linguagem dentro do social, misturando um pouco com o político, e eu tô aqui pra te ajudar a inserir uma linguagem, seja ela real ou fictícia, dentro do mundo que você tá criando. Eu acho que quando a gente mexe com linguagem, as coisas ganham uma outra dimensão, uma outra profundidade que às vezes a gente não pensa, e eu acho que vale muito a pena a gente dar uma estudada, entender sobre esse campo de estudo tão complexo, e tentar aplicar isso de uma forma que fique bem interessante, seja pros jogadores, seja pra leitores, ou qual seja o seu público. A primeira coisa que eu acho interessante de se pensar é na distribuição das línguas aí no seu mundo. Então, quantas línguas você tá trabalhando, como que você vai distribuí-las no mapa, porque você tem que pensar que podem ter lugares que vão ter plurilinguas, né, vão tá trabalhando aí com mais de uma língua, podem ter lugares que vão ter línguas de fronteiras, como por exemplo a gente tem o famoso Portunhol, e essas línguas vão atravessar o mundo de alguma forma, vai ter alguma questão de poder, de dominância, essas línguas elas vão viajar através de navios, ou através do próprio continente, as pessoas ali que falam aquela língua vão acabar espalhando ela por aquele lugar. Então, como que é a distribuição dessas línguas no seu mundo? Pensa um pouquinho sobre isso. É importante a gente entender que as línguas têm um valor de identidade muito alto, seja pra população, se a gente tá falando de um mundo fictício um pouco mais real, onde só tem humanos, por exemplo, ou seja, pra diferentes raças. Se a gente estiver falando de sistemas de RPG que apresentam números enormes de línguas e raças. Ou seja, em sistemas de RPG que apresentam um enorme número de idiomas e raças. As línguas, elas servem como um instrumento de identidade, e dentro dela a gente tem registros linguísticos. Esses registros são formas que a gente usa do nosso idioma, assim, como se fossem dialetos, pra demarcar, às vezes, a nossa origem, a nossa sexualidade, o nosso gênero, a nossa profissão. Então, é uma escolha consciente que a gente faz um meio social pra demarcar alguma característica nossa. A gente, por exemplo, tem o registro gamer. Então, se você estiver falando sobre esportes com algum grupo de pessoas, existem muitos outros registros, mas o importante é dizer que, assim como línguas maiores, esses registros vão servir pra que aquelas pessoas se sintam identificadas num meio social. Uma língua que um povo carrega fala muito sobre o sistema social, sobre a cultura e sobre a visão de mundo daquelas pessoas. Porque a gente realmente vê um mundo diferente quando a gente está falando de línguas diferentes. Existem línguas que vão demarcar caixinhas diferentes pro mesmo tema. Então, por exemplo, nomenclaturas de cores, sabe? Por mais que seja uma coisa bobinha, existem línguas em que o arco-íris tem mais cores, porque eles classificam as cores de uma maneira diferente. Então, todas essas questões vêm atreladas ao idioma que a gente está trazendo. E é importante entender isso, que uma língua não é somente uma língua, sabe? Ela está cercada de muitas outras coisas que podem ser importantes aí pro seu worldbuilder. Assim como o instrumento de identidade, ela também é um instrumento de poder. Se as línguas não fossem poderosas e se comunicar não fosse poderoso, a gente não teria as pessoas ensinando inglês hoje nas escolas, por exemplo, pra uma questão de globalização? Ou não teria uma imposição linguística na hora de uma colonização de um povo? Por que será que proibiram os indígenas do Brasil de falarem suas próprias línguas e eles eram obrigados a falar o português? É uma questão de poder. Então, quando a gente está falando sobre língua, a gente está falando sobre identidade e sobre poder. E esse poder aqui é muito importante se você está trabalhando de sistemas plurilinguísticos. Porque uma língua vai ter um prestígio maior que outra. Assim como no Brasil a gente tem variações linguísticas que têm mais prestígio que outras. Então, se você está trabalhando com sociedades, por exemplo, em D&D, e aquela sociedade fala, ah, não, é o fico e comum. Sabe, comum vai ser a língua de prestígio porque ela é comum entre todas as pessoas. Ela vai ser a língua que vai estar escrita e estampada nas leis daquele lugar, nas lojas, sabe, em tudo que for público, aquela língua vai estar ali. Já o anão e o élfico vão depender, talvez, de grupos de pessoas daquela sociedade. Talvez essas línguas tenham direito, sim, a, por exemplo, leis escritas, julgamentos naquelas línguas, mas ela não vai ter o mesmo peso de prestígio porque não são todas as pessoas que necessariamente vão estar falando aquilo. Então, talvez um grupo seleto, uma comunidade, um bairro específico daquela cidade fale mais daquela língua, faça um uso maior daquela língua, sabe? Porque ela tem um lugar naquela cidade, mas ela não tem o prestígio e o poder da língua comum. E a gente pode apresentar esse poder de uma língua não só em como ela está estampada publicamente e, por exemplo, nas leis, como eu falei, mas em outras autoridades que podem existir e perpetuar essa língua, como, por exemplo, igrejas ou escolas. Então, se essa língua é ensinada na escola, ela já tem um poder muito mais forte do que as outras, porque as outras vão depender das pessoas daqueles grupos para que ela continue perpetuando nas crianças e existindo pelas crianças, sendo que na escola elas realmente aprendem o comum. E elas vão usar o comum eventualmente no seu dia a dia. Entender que um idioma pode agregar muito no social e no político durante a criação de mundo pode te ajudar a colocar situações muito interessantes para aquele público que você está apresentando. E, pessoalmente, eu acho que às vezes vale a pena mexer com isso e ver como aquelas pessoas vão lidar com a situação que você está trazendo. Esse foi mais um papo de linguagem e RPG ou criações de mundo ou outras coisas que envolvam isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.